E uma última informação, a polícia de Ribeirão Preto atende neste momento uma ocorrência de morte suspeita. As primeiras informações são de que um homem de 88 anos foi morto pela própria filha no Jardim Paulista. A mulher foi detida e levada à central de flagrantes. Todos os detalhes desse caso você confere na primeira edição do Jornal da Clube de segunda-feira.